A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada está realizando, de 1º a 7 de julho, a 3ª fase da pesquisa Origem e Destino. O trabalho consiste na contagem de veículos e no preenchimento de um questionário de maneira voluntária pelos usuários da rodovia BR-376. Cerca de 120 militares em postos estabelecidos no município de Alto Paraná, Ivaiporã e Pato Branco participam desta operação. Será encerrada na próxima sexta-feira a Operação Taboada, realizada pelo Exército Brasileiro na rodovia BR-376. Em Paranavaí, o Exército montou alojamento em frente ao Posto de Polícia Rodoviária Federal, com o intuito de abordar os motoristas e pesquisar um pouquinho mais sobre o perfil dos motoristas que trafegam pela BR-376. Essa operação teve início no último sábado, dia 1º, e vai até a próxima sexta-feira. A Operação Taboada é realizada em várias rodovias federais do Paraná, em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Ao final, haverá tabulação dos dados e serão identificados os principais corredores de transportes da BR-376, bem como a necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias. A Operação Taboada é realizada em várias rodovias.